Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de TAPES e coopere com a Liga. Cicred, gente que coopera, cresce. A questão do relógio do sol aqui em TAPES é uma questão de cultura. Eu entendo que em 1974 ele foi colocado na Praça Central pelo ex-prefeito Paulo Sinchen e eu agora, nesse momento, encaminhei via Câmara de Vereadores um pedido para que fosse localizado o relógio do sol. O paradeiro do relógio do sol, que a gente não se encontra, ele foi retirado da Praça Central por uma administração passada sem nenhuma justificativa arquitetônica a substituí-lo. Bem como foi desativado o lago da praça e também foram retiradas as pedras portuguesas que faziam parte da arquitetura, do acervo arquitetônico da nossa Praça Central. No meu entendimento, a questão é cultural. Aquele relógio do sol juntamente com o lago, ele era um cartão postal de TAPES. Um cartão postal há décadas que se pensava em TAPES se tinha fotografia da nossa enseada juntamente com o relógio do sol. Eu fiz o pedido de informações à prefeitura, o prefeito municipal não soube me informar sobre o paradeiro. Então, eu estou solicitando a abertura de uma sindicância, também sob muitos protestos que tenho recebido com relação a esse assunto, de pessoas que não aceitam um patrimônio público ter desaparecido do cenário do município de TAPES. Não é o valor econômico, é o valor cultural que existe para todo TAPES. Então, assim que seja localizado o relógio do sol, eu vou imediatamente pedir a volta do laguinho e a volta do relógio do sol no mesmo lugar que ele figurava anteriormente, porque nada ali foi colocado. O laguinho simplesmente foi desativado e no lugar do relógio do sol nada foi colocado também. Então, é inadmissível que um patrimônio histórico desapareça do cenário do município, do acervo cultural do município de TAPES.